Portanto, aqui é o tal jardim, onde foi sepultado o Otmagas, ali é onde tem... E o outro, vamos lá... Música Unten haben wir das Finanzministerium für den englischen Kuppel da und da vorne das andere Gebäude. Dann haben wir das Verteidigungsministerium Indiens, wo die drei Flachen oben gehören. Dann gleich, das ist unsere Frachtstraße links, die Straße weiter. Drei Kilometer weit von hier stehen das India Gate, gleich links. Das waren manchmal kleine Hügel und dann haben die Indiener diesen Ort ausgewählt und das Ganze sehen. So, und die Drachen sind jetzt ja nicht da. John sitzt ja hier. Musik 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 A CIDADE NO BRASIL Música Eu estou a passar e vi uma vaca que passou ao mesmo lado do carro. Dá pra aí. clubes Música Você está aqui? Sim. Eles estão os Mokakiti. Eles não saem. Minha companhia vai te encontrar no hotel. Então chegamos ao nosso hotel. Está abrimos este aqui. Pode ser claro. Bonito. Cheira assim. Já. Chegou o artista. Está tudo bem. Barriga cheia, não é? Barriga cheia. Satisfeito da vida. Olha, vamos ver a dieta. Vamos, desligo. Vamos, desligo. Até ao torno, não sei de que é. De 400 aretas. Está aqui? Quentíssimo, não é? Está bonita. Agora vamos ali. Ainda tem mais para ali. Ainda tem mais para ali. Então, para lá. Música Vem. Vem fica. Não sei. Simpático. Muito calor. Simpático. Muito bom. Uma mesa de trigo, por favor. Listo. Listo. Aham. Parece a nossa casa. Vamos lá. Vamos lá. Agora deixa aqui. Tudo novo, Lu? Tudo. Tá. Tá aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal